Está prestes a se iniciar em nossa cidade o estudo que vai testar a eficácia da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19. Para saber detalhes deste estudo, conversamos com o professor Carlos Magno Fortaleza, que é coordenador dessa iniciativa. Confira o bate-papo. Olá, professor. Obrigada por poder conversar com a gente desse assunto. Bom dia. É um prazer esclarecer sobre esse projeto que é extremamente importante para a nossa cidade, para a nossa universidade. Então, vamos lá. Muitos botucatuenses estão se sentindo extremamente sortudos por poderem se vacinar antes do resto do país. Mas, afinal, botucatu realmente é sortuda? É, de fato, especial? Ou, na verdade, ela reuniu alguns fatores que possibilitaram que ela fosse palco desse estudo? Eu diria que botucatu é uma cidade especial porque junta os fatores. Botucatu é uma cidade relativamente pequena, onde um estudo desse pode ser feito. Vamos fazer uma comparação. Não poderíamos fazer em Campinas, que tem 1 milhão e 200 mil habitantes. No entanto, nós temos uma capacidade tecnológica exigida por esse estudo semelhante à da Unicamp. Então, essas são duas questões importantes. Por fim, nós temos uma tradição de vacinar bem e vacinar rápido na cidade. E esse estudo não teria acontecido se não houvesse uma conjunção do interesse científico da universidade com a boa vontade, a mobilização do nosso prefeito, nosso secretário de saúde. E conta para a gente um pouquinho da história desse estudo, passo a passo. Como que ele se tornou realidade? Então, da ideia até a concretização dele mesmo. Eu costumo dizer que esse estudo é um exemplo de um estudo montado como elos de uma corrente. Se um dos elos rompesse, o estudo não acontecia. Então, o prefeito Pardini já tinha feito tentativas de conseguir comprar vacinas registradas no Brasil. De outra marca, inclusive, era da Janssen, que é uma vacina de dose única. E houve uma questão de que talvez essa vacina só pudesse ser vendida em serviço para projetos de pesquisa ou para países. Então, numa conversa do prefeito Pardini com o professor Pascoal, nosso reitor, surgiu a ideia. Por que não fazer algo semelhante à Serrana? E essa questão semelhante à Serrana, essa situação semelhante à Serrana, ela não caminhou porque, no fim, a Janssen não teve interesse de vender para nós o produto. E houve uma possibilidade com a AstraZeneca, que não era real, mas a partir dessa possibilidade, nós entramos em contato com uma professora da Unifesp, a professora Lili Wex, que é uma pessoa que coordenou o estudo da AstraZeneca aqui no Brasil. E ela nos pôs em contato, me pôs em contato com uma pesquisadora da Universidade de Oxford, que é brasileira, chamada Sue Ann Costa Clemens. E a Sue, por sua vez, nos pôs em contato tanto com a Universidade de Oxford quanto com a Fundação B. Melinda Gates e a Organização Mundial de Saúde. Isso, curiosamente, aconteceu em poucos dias. Na verdade, do contato com a Unifesp ao contato com a Oxford Gates não foi mais que uma tarde. E aí, havia algumas questões, como aprovações éticas do estudo, e a necessidade de que nós usássemos vacinas do Programa Nacional de Imunização. Então, essas vacinas só podiam ser fornecidas pelo Ministério da Saúde. E aí, entra o nosso secretário, André Espadaro, que conhece o Ministro da Saúde, porque ambos são cardiologistas, se conhecem há longo tempo, e ele vai e faz gestões, vai junto com o prefeito Pardini, com o reitor, com a Sue Ann Clemens, juntos vão falar com o ministro. E quando recebem o aceno positivo, aí a gente tem que escrever o projeto de 40 páginas em dois dias. Exatamente o que eu fiz, o projeto em português, e logo traduzido para o inglês, para poder levar para a Oxford. E isso foi uma quinta-feira e uma sexta-feira. Uma semana depois, nós já tínhamos o projeto aprovado e a autorização do Ministério, inclusive, o Ministério oferecendo mais recursos ainda, além de só a vacina, para que esse estudo fosse feito. E a gente vê quantos atores envolvidos e interessados, quanto esforço para agilizar esse projeto, que é importante não só para a nossa cidade, mas para o mundo todo. Então, ele repercutiu não só aqui em Botucatu, mas na mídia do nosso país. Então, ele realmente tem proporções gigantescas, inéditas, nesse contexto da pandemia? Sim. Estudos como esse são necessários. Em primeiro lugar, é importante dizer, porque quando nós fazemos um estudo por registro da vacina, nós acabamos usando uma população muito especial, pessoal que tem uma tendência maior a se cuidar. Então, essa população nem sempre representa exatamente o que é a população de uma vida real. Então, esses são os chamados estudos de vida real. Eles já foram feitos, em algumas poucas circunstâncias, em cidades pequenininhas no mundo inteiro. E o estudo de Serrana já era o maior estudo desse tipo no mundo. E considerando que nós vamos vacinar quatro vezes mais do que Serrana, Então, o nosso estudo, sim, é um estudo mais robusto nesse sentido. E por isso mesmo que os professores da Universidade de Oxford, assim como pessoas da Organização Mundial de Saúde e da Fundação Bima e Linda Gates, estão extremamente interessados nos nossos resultados. E agora, sobre o estudo mesmo, ou até talvez você tenha respondido um pouco a essa pergunta que eu ia fazer, afinal, o que ele vai verificar e qual é a diferença dele para outros estudos que já foram feitos em outras etapas do desenvolvimento da vacina? É essa a questão de estar numa situação de vida real? É, nós precisamos entender qual é o caminho que nós temos para ter uma vacina à prova. Em primeiro lugar, se fazem os chamados de estudos pré-clínicos, antes que para o ser humano, se vai para animais para ver se ela é segura, se ela não leva à morte. Depois, se faz um estudo chamado de fase 1, que é um estudo aí com até 20, 30 pessoas, para saber se a vacina é segura, não causa efeitos graves, então o número de pessoas é pequeno, e já começar a ver se ela determina a produção de anticorpos. Depois tem o de fase 2, sempre com umas 200, 300 pessoas, e o objetivo é ver se a vacina realmente produz anticorpos, faz com que o nosso organismo produza anticorpos contra o vírus. Mas ainda assim, não entra o adoecer, não adoecer. Esse entra na fase 3, que é um estudo feito com milhares de pessoas que são sorteadas para receber ou a vacina, ou o placebo, o placebo é algo que parece a vacina, mas não é, a pessoa não sabe o que recebeu, nem o médico que atende sabe o que a pessoa recebeu, e aí depois se avalia se adoeceu mais gente entre quem recebeu a vacina ou quem recebeu o placebo. O que acontece? Como eu falei, nesse estudo de fase 3, eles são ótimos, mas eles usam uma população específica. Por exemplo, o da Coronavac usou profissionais de saúde, o da AstraZeneca foi majoritariamente população jovem. Então, acaba não dando resultados, por exemplo, a gente não sabe totalmente qual é a proteção para a população idosa, acaba não dando alguns resultados que nós precisamos ter. E a vida real é muito rica de pessoas diferentes, nós somos muito mais diferentes entre nós do que as pessoas que participaram do estudo por registro. Então, esse tipo de estudo é importante por causa disso, mas vamos vacinar toda a população e ver como que nessa diversidade étnica de doenças que nós temos, uns temos, outros não têm, e outras questões, outras variações, como diante dessas variações, e das variações do vírus, porque há variantes novas do vírus aparecendo, como diante disso tudo essa vacina se comporta. Você está acompanhando um bate-papo com o professor Carlos Magno Fortaleza. Já já voltamos com o segundo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho